Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Petralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de ARK no canal, onde eu vou trazer mais uma localização galera. Eu peguei o precessório e comecei a dar aquela vasculhada, 480 mil de dano, é pouco né galera? Eu acho que tá dando um pouco dano, mas tá. Bom galera, eu tô vasculhando bastante o mar agora, tá? Eu tô vasculhando mais a parte funda do mar, aonde temos mais uma localização motherfucker aqui, pra vocês estarem pegando nossas amigas pérolas negras galera. Bem aqui, bem no fundo ó, tá vendo? Bem no fundo do mapa mesmo ó. Bem na linha dos 70 entre 60 lá, no fundo mesmo. Você vai vir com um bicho, bicho voador não né? Um bicho, um bicho aí que nada muito bem, e vai vir aqui e vai achar muita pérola negra, muita pérola comum tá? Deixa eu ver aqui, cadê? Olha só, pérola negra é o que não falta galera. Normalmente, o farm de pérola negra, você vinha aqui e tinha aqueles escorpiões do mar, eu vou chamar de escorpião do mar pra, porque é uma forma mais fácil, eu não lembro o nome deles. Mas eles eram uns bichos bem chatos, uma picada era a morte inacerta. Muitas pessoas falavam pra mim, metralha, não pode tomar uma picada dele, ele mata cara, a pica dele, ou quer dizer, a picada dele, a picada dele é muito forte. Então galera, a forma correta agora que o jogo colocou, são as pérolas negras em forma de ostras aqui, como as pérolas comuns que a gente acha no jogo né? Então, ficou bem bacana, o Ark tá de parabéns cara, cada vez atualizando o jogo, trazendo mais coisas novas pra gente. E mano, eu vou tá trazendo sempre vídeos assim, vídeos mostrando dicas e tal, depois eu vou tá fazendo um vlog sobre as mudanças do canal, porque o pessoal tá perguntando, metralha, que mudança radical é essa no canal metralha? Tu tá trazendo bastante dicas, séries, como é que vai ser? Vai continuar séries? Calma galera, vlogzinho logo mais, pra tá explicando pra vocês como vai ser os vídeos daqui pra frente, tá? Eu tô pegando aqui tudo cara, não tô nem vendo, eu pego mesmo, tem mais aqui? Não tem. Tem mais ali? Não tem. Tá, então tá aí. Uma localização bem bacana pra tá achando cara, eu acho que se eu andar mais pra frente eu vou achar. Então essa região é bom tá explorando vocês aí que são bem curiosos, mano, dá aquela explorada cara, não custa né, vem aqui, pega seu bicho domado né, do mar, seja um megalodon, mas eu recomendo, se você tiver no oficial, pega um bicho bem forte tá, vem preparado porque aqui os perigos do mar, vocês sabem como é que é né, o perigo do mar nunca deixa a gente de lado né, o perigo sempre vai ter aqui no mar cara, então dá aquela pesquisadinha bastante e tal, antes de vir, vem com a galerinha boa, então já sabe né, like favorito, se inscreva no canal do Team Metralha, tamo junto, é nóis, valeu!